Música Bom dia gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, vocês viram que eu já dei uma leve organizada na casa Tirei o lixo, lavei a louça Agora são 10h55 da manhã e eu vou começar a preparar o almoço Acho que hoje eu vou fazer uma lasanha de frango, que eu tenho o frango cozido ali Eu acho que eu vou preparar uma lasanha, fazer um arrozinho, fazer uma comida bem simples mesmo E é isso gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Sei que o vídeo já começou, mas eu quis começar o vídeo dessa forma Porque eu acordo a gente toda acabada, vocês estão vendo aí, né? Mas agora meu olho já deu uma desinchada Então eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou esperar a carne descondilar Porque eu congelei o frango desfiado Aí eu vou começar a preparar a lasanha e eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu vou começar a fazer a lasanha aqui Aí eu tenho esse... Eita, Giuseppe Tá ali, ia fazer uma bagunça Aí eu tenho esse frango aqui desfiado, olha Ele tá temperado já, mas eu vou dar uma temperada a mais, né? Aí eu vou usar o molho e a massa de lasanha, gente Que eu comprei essa daqui, ela é bem pequenininha mesmo O Giuseppe não come, então é só pra mim e pro Giuseppe E eu vou abrir pra ver se cabe na forminha que eu tenho E aí, olha, minha mãe tem essas forminhas assim que é de açapão, gente Tá entardido assim É por não arear mesmo, mas eu lavei, tá? Aí eu vou ver se cabe a massa de lasanha E a massa, olha, a gente coube certinho Aqui tem duas, né? Uma pra lá e uma pra cá E coube certinho, então eu vou fazer aqui mesmo Que sorte que minha mãe tinha essa forma aqui Eu acho que eu vou dar uma areada nela, eu não sei Mas o frango tem bastante Aí eu vou fazer um molho, né? Vou ver a receita, gente, porque eu nunca fiz de frango Gente, tô seguindo a receita E na receita pede pra fazer um creme Com duas colheres de margarina Manteiga, no caso, tô usando margarina E duas colheres de farinha Então tô fazendo aqui, tô seguindo a receita, gente Agora a receita pede dois copos de leite Então eu vou colocar Tudo isso, gente, depois desse... Da manteiga e da farinha tá Bem derretido, sabe? Tem que virar um creminho Então mistura Espero que fique fazendo certo Porque eu nunca fiz, gente E aí depois que aquele creme ficar pronto A gente coloca o creme de leite E reserva e vai preparar o frango Gente, o frango tá aqui Já tô temperando Aqui eu coloquei o arrozinho também E agora, gente, que tá pronto o molho Tá pronto o frango Eu vou fazer a montagem da nossa lasanha, tá? Eu tenho queijo aqui Só não tenho presunto, gente Mas eu não gosto muito de presunto mesmo Então eu vou montar assim mesmo E a lasanha ficou assim, gente Olha Eu coloquei... No final sobrou um pouquinho de creme Aí eu coloquei leite E joguei aqui Porque senão eu acho que não ia cozinhar a massa Porque essa massa aqui Ela é dessa daqui dura, ó Aí eu coloquei leite E ficou assim a lasanha Agora eu vou levar pro forno Gente, a lasanha ficou pronta, ó Ficou assim Ainda não cortei Fiz uma salada e aqui tá o arroz, ó Tudo pronto Gente, agora eu vou cortar a lasanha Vamos ver se ficou boa Porque eu nunca fiz lasanha de frango Aí essa daqui tinha que fazer creme branco E isso Um monte de coisa Mas eu acho que ficou boa, hein Ai meu Deus Tá caindo tudo E eu tô? O mais importante é o sabor Despedaçou tudo Mas eu acho que ficou boa Não tem como tirar nem a lasanha inteirinha Olha aí, gente O Jeff tá provando ali A lasanha Gente, ele tava Ficou bom? Ele tava trabalhando O cabelo tá bagunçado Mas ele veio almoçar Ficou boa? Gente, acabei de fazer uma mini faxina aqui em casa Limpei toda a cozinha Lavei o chão com Que boa E vassoura E agora a casa tá toda limpinha Só falta eu tomar um banho Dar um banhozinho no Giuseppe Só que ainda tá cedo pra me dar banho nele Mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui É... Como sempre, né? Mas dessa vez eu lavei banheiro É, lavei o chão E dei uma limpada na geladeira por fora Aqui na sala, gente Eu limpei aquela parte do sofá lá, ó Porque o Giuseppe mijou ali E aí eu tive que limpar com vinagre e álcool Pra tirar o cheiro de xixi Aí aqui nessa parte Essa baguncinha tá aqui Que depois eu vou assistir filme Série, no caso Isso aqui é os brinquedinhos do Giuseppe E esse aqui, gente É do sorteio Que teve no Instagram Vou sortear novamente Porque a mulher não veio buscar Então eu vou sortear novamente lá no Instagram, ó O Giuseppe tá comendo O cerealzinho dele Aí essa parte eu já mostro pra vocês que eu limpei, né? E aqui Na cozinha Ó, gente, eu limpei o chão Aqui na cozinha ficou assim Eu não guardei a louça Porque tá secando ali Eu tô sem pano de prato limpo Só tem isso daqui Aí aqui ficou assim Esse bolo tá ali Vou guardar no forno E o banheiro, gente Eu já limpei É, tem que pendurar a toalha Porque caiu o negocinho Daí de pendurar a toalha E tem que colocar novamente Mas, ó O banheiro tá limpinho Vou tirar esse negocinho aqui do chão E ficou assim, gente, ó Essa visão aqui, ó Da sala Limpa já E O Giuseppe tá assistindo a esponja Tem que tirar esse pisca-pisca daqui, gente Porque, né Natal já passou E aqui embaixo tem as ferramentas ali Que é do Giuseppe trabalhar Coloquei os panos de prato de molho Ali Meu balde, né E umas roupas ali pra lavar A máquina tá cheia, como sempre E o dia, gente Está assim, ó Todo nublado e chuvou Tô chuvendo bastante Por isso que eu não lavei roupa Olha E eu não sei quando que vai dar sol, gente A previsão é que sexta-feira vai dar sol Vou aproveitar pra lavar a coberta Lavar a roupa, tudo Porque eu não sei se vai voltar a chover novamente Mas a previsão pra dar sol é sexta Hoje é recém terça-feira O Giuseppe deixe de ir na cama Na cama, não Ele fez na fralda Mas vazou a fralda E aí molhou o lençol Molhou a cobertura e tudo Mas Eu vou lavar, né Assim que der um solzinho Já vou lavar Ainda bem que a gente tem mais que uma coberta Senão eu tava lascado, né Eu não durmo sem coberta, gente E aí Mesmo que esteja um pouquinho calor Eu tenho que estar com a minha cobertinha nos pés Mas é isso Gente, eu decidi que eu vou finalizar o vídeo por aqui Que eu achei que já tá assim Um vídeo não muito longo nem curto, né Bom pra assistir E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tô pensando em gravar um vídeo de rotina da noite Não sei Mas quero assim um vídeo que fique legal, sabe Não muito sem conteúdo Mas é isso, gente Então, tchau e até a próxima